E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o capacitor aqui O que é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem perigo Pega Dez bate Achou a pecinha? Não quer conseguir ficar assim? Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo